Música Corredores, essa dica é pra vocês. Uma opção de lanche antes do treino são as frutas secas. As frutas secas fornecem uma grande quantidade de carboidrato, que é energia pra todo o seu percurso. Além de fornecer vitamina A, como presente no damasco, fibras presente na ova passa e o famoso potássio presente na banana. Música O abacaxi é uma fruta rica em vitamina C. A vitamina C é o mais poderoso antioxidante, que dentro de diversas funções ajuda a proteger o sistema imunológico. Música Minhaço, uma sementinha tão importante que deve estar presente na sua alimentação diariamente, pois é fonte principal de ômega 3 e além de conter dois tipos de fibra, fibra solúvel e fibra insolúvel, que vai ajudar você no seu bom funcionamento do intestino e além de ajudar a manter a saciedade. Para você aproveitar todos esses benefícios, essa semente precisa ser triturada, pois as propriedades estão dentro da sementinha. Então triture e guarde em pote fechado. Música E as flores que eu te dei Música 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 Música